Salve galera, tudo beleza? Lil Ryden trazendo mais um vídeo, é isso aí galera, chegamos ao fim, derradeiro, o último mês da Xbox Live Gold. Foram muitos jogos nesse serviço, vários jogos de qualidade, e com o tempo ele foi decaindo, né? No fim, esse é o último mês pessoal da Gold, como vocês podem ver na tela, os dois últimos jogos, né? Eu ia até fazer esse vídeo no início agora do mês de agosto, mas eu esperei virar a quinzena pra ver se aparecer alguma coisa. Mas temos só esses dois jogos, né? O Blue Fire e o Inertial Drift, dois joguinhos Xbox One bem obscuros, né? Nesse vídeo de hoje eu vou estar fazendo um compilado aí galera, tem vários títulos aí, né? Fazer um recap mesmo de todos os títulos que estão disponíveis em outras regiões, né? Pra vocês pegarem a última chance, né? Alguns até podem ficar ainda no 360, né? Alguns jogos que tem outras regiões, né? Qualificar o preço ainda, eu vou fazer esse compiladão nesse vídeo de hoje aí galera. Pra quem não sabe, a Gold morreu, né? Agora. E a Xbox Live Gold agora vai ser o Game Pass Core, pra quem não sabe aí galera. Vou deixar esse link aí embaixo pra quem não viu, né? Os preços aí, como que vai ser ali e tal. Preços por mês, o Game Pass. E ele vai ter uma lista inicial de 25 jogos, galera, na biblioteca, né? São Among Us, o Descenders, o Dishonored 2, Doom Eternal, Fable Anniversary, Fallout 4, Fallout 76, Forza Horizon 4, Gear 5, Grounded, Halo 5, Guardians, Halo Wars 2, Hellblade, Senna's Sacrifice, Human of a Flat, Inside, Oren and the Will of the Wisps, Psychonauts 2, State of Decay 2 e The Elder Scrolls Online, galera. Vários títulos que já estão no Game Pass normal, né? Mas pra quem vai assinar esse Game Pass Core, vai ter essa lista de todos esses jogos já pra vocês jogarem, né? Um plano um pouco mais baratinho, né? Vai tá 35 reais por mês aí. Depois vocês veem qual que é mais vantajoso, né? Pra vocês manterem o Ultimate, né? Pra jogar no PC, jogar em nuvem, ou manter um plano mais acessível, né, galera? E uma notícia de hoje também, pessoal. Lembrando que não é vídeo de notícia, só tô passando um recap rápido aí, né? Nessa introdução de vídeo. A live do 360, galera, vai fechar ano que vem, galera. Pelos indícios, né? Própria Microsoft, 29 de julho de 2024, galera. A live do 360 vai ser encerrada, né? Consequentemente, a loja também, né? Aí é bom até pra quem gosta desses títulos retocompatíveis comprar, né? Em promoção e ir comprando desde já, porque... No futuro vocês já sabem, né? Vai ficar falecido igual o Xbox clássico, né? A live do Xbox clássico. Já fechou há muito tempo também. E esse console é marcante, né? O saudoso Xbox 360. Muitas pessoas ainda jogam, tem... Eu tenho o meu guardado ainda. Pra encerrar, galera. É isso aí, então, galera. Bora pro vídeo aí, pro recap dos jogos. Então, galera, já abrindo o vídeo, vou dar um aviso pra vocês, pessoal. Nesse vídeo de hoje, como citei, vai ser um recap com vários jogos, né? Separei 20 títulos disponíveis em outras regiões. Porém, tem um vídeo meu que eu gravei ano passado, galera. Jogos do 360 em outras regiões, né? São jogos que são na live do 360 mesmo, pra vocês esgatarem, né? Tem quatro jogos que ainda funcionam, galera. Fear 3 na live mexicana. O Just Dance 2017 na live peruana. O Battlefield 3 na live da Ucrânia. E o Forza Horizon 2, que é o elemento que descontinuou. Eu vou deixar esse link embaixo, galera, que é um método específico, né? Pra vocês esgatarem. São mais quatro jogos pra vocês, mas ainda funciona o método. No vídeo de hoje, eu vou citar isso aqui que eu falei pra vocês desses jogos, né, galera? Aqui temos o Inertial Drift, o jogo da Pew Cube Limited. Jogo de corridinha e de drift, né? Lembrando que eu não vou trazer videozinho, nada. O vídeo ficar um pouco mais dinâmico, né, galera? Pra você ser vídeo, gameplay dos jogos, vai lembrar muito, né? Passar rapidinho, umas screenshots, pra vocês verem. Esse joguinho parece bem bacana, galera. Tem quatro gigas de espaço. É um pouco difícil de conquistas. Eu baixei no console. Ele tem esse estilo meio cel-shading, galera. Não sei se vocês jogaram o jogo da Capcom na época. O nome do jogo era automodelista, galera. Ele lembra demais os gráficos do jogo. É uma opção, né? O último jogo de carrinho da Gold. Resgatem o Inertial Drift. Tá disponível até o dia 31 desse mês desse jogo. Junto com ele, já entrou os dois, né, da Gold mesmo. Geralmente é por quinzena, né? Aí eles estão disponibilizados dia 1 já. O Blue Fire, jogo de aventura, plataforma. Plataforma, esse aqui eu não vi muito sobre. Não é muito difícil de conquista, né? Eu dei uma zapeada no T.A. Parece ser um jogo bem bonitinho também, galera. Eu curto até esses jogos de plataforma, hein? Eu joguei um agora, recentemente. Ele lembrou bastante do Psychonautas 2, de Heine, que tá no Game Pass, lá. E esse aqui remete bastante a esse jogo, pelas screenshots que eu tô vendo aqui. Eu vou dar uma chance pra ele em outra hora. Continuando aqui, pessoal. Eu até citei alguns jogos meio diferentes de outras regiões. No vídeo passado, né? Eu vou relistar aqui, né, agora. O jogo Outgrowl, galera. O jogo da Force Care. Ação e aventura, plataforma. Esse aqui eu não joguei, eu não posso opinar, galera. Tá disponível na live brasileira mesmo. Esse jogo. Aí, umas screenshots dele. Parece ser um jogo com side-scrolling 2D, né, galera. Lembra? Tá sendo os Prince of Persia mais antigos, né? Aí, uma opção Outgrowl, galera. Esse aqui tá gratuito pra todos. Não precisa ser assinado pro World. E continua gratuito na live americana, galera. O jogo Omega Strikers. Esse aqui parece ser um party game, né? Joginho de areninha. 4x4 ali, né? Não sei se ele tem suporte online. Deve ter também, né? Online, multijogador local. Parece ser um jogo de queimado, né? Estilo aquele jogo da Ubisoft lá. Que falou, pô, aquele Roller Champions. Por sinal, tá gratuito aí no Waller Champions, mas eu não entendi. A live da Nova Zelândia, galera. Deve estar na live americana também. O jogo Warlander, da Plyon. Mas um shooter. Esse aqui também, eu não sei, galera. Pelas screenshots, parece ser um jogo bem bonito, né? Você tem que ver a funcionalidade in-game, né? É, pela print que parece aqueles jogos que você... É, meio medieval, né? Que você PvP, que você invade a arena. É, deve ser essa pegada mesmo ali. Meio que Dynasty Warriors, né? Não sendo musou, né, galera? Parece que envolve um pouco mais estratégia, claro. Lembra mais o For Honor e aquele Mordô. Mordeô. Deu que saiu novo, ó. Warlander na Nova Zelândia. E aqui na live americana, galera. Esse aqui foi um amigo meu que me perguntou, galera. Um amigo meu que gosta de jogar PUBG, né? O Player of the Battlegrounds. Tem esse jogo Cuisine Royale, galera. Ele não tá disponível na live brasileira. Live americana. Era um Battle Royale, galera. Disponível live americana. Esse aqui eu não testei. Parece ter umas mecânicas bem bacanas de gameplay, pessoal. Vou testar uma hora esses jogos que eu pego, né? Sempre listo isso pra vocês. Mas a maioria eu não tive ainda a curiosidade de parar pra jogar, né? É muito jogo, né, galera? Tem até um post no Twitter lá com os 20 jogos que vão sair esse final de ano. E, meu Deus, é muito jogo, né? Continuando aqui na live de Hong Kong, galera. O Puzzle Quest 3. Esse aqui eu tá listei no último vídeo meu. Algumas pessoas pegaram e falaram que foi uma edição boa, né? Joguinho de estilo Candy Crush aí pra vocês quebrarem as pedrinhas, né? Fazer combinação. E tem tipo uma barra de vida, né? Um HP, uma mana aqui dos inimigos aqui do lado. Lembra até aquele Gems of War, né? Outro jogo gratuito. Mais uma opção, o Puzzle Quest 3 gratuito na Hong Kong pra vocês, né? Peguem também mais um joguinho na biblioteca. Esse aqui parece ser bem complexo, né, galera? Cadrinhas aí, ó. Sobe de nível e tal. Esses testos aí depois. Eu não vou botar videozinho. Continuando aqui, ó. Eu não sei se eu citei esse jogo daqui. O Night, o Opus Castle. Esse jogo é... O primeiro capítulo tá gratuito e dá 1000G de Gamerscore, né? Vou ter que colocar data de nascimento, beleza? Eu odeio fazer isso. É... O primeiro capítulo dá 1000G, mas... É pago, né? O resto, mas você pode fazer 1000G, né? Se quiser, você compra depois, né? Nossa, o jogo é bem escuro aqui, até pelos screenshots. Primeira pessoa aí, né? Terrorzinho, né? Esse... O Opus, acho que lembra... Faz referência a uma lenda urbana, um casarão de São Paulo, alguma coisa assim. Um colega meio tintado pra mim, sabe? Eu não sei porque eu não joguei nesse aqui. Mais um. Mais um na live americana, galera. O jogo Inups. Jogo de puzzle, de aventurinha e tal. Plataforma, né? Esse aqui lembra aquele jogo Soul Man e Me que deram na Gold, né? Você multiplica lá os... Pichinhos, né? Vai resolvendo os puzzles no caminho. Parece bacaninha esse joguinho aqui. Esse aqui tá... Só até baixar a aula do meu HD esse jogo. Vou testar uma outra área ali. É uns indizinhos bem desconhecidos, né, galera? Mas eu recomendo vocês que vocês resgatem na biblioteca. Logo, eles podem se tornar pagos, né? Sair da loja e tal. Pelo menos você tem pra na top 1 pra sempre, né? Aqui, esse aqui é um clássico, né? Aqui no canal. O jogo The Fighter. Live brasileiro mesmo. Ele é pago e tá gratuito. Tem uns dias, né? Joguinho de luta bem... Bem generiquinho, né? Quem quiser fazer um X1 aí com o sofá e com o filho aí, com a namorada. Com os amigos tomando uma cerveja, né? Basta que isso aqui é tosqueiro total, mano. The Fighters. Não sei se é uma empresa BR que fez esse jogo. Os pontos... Ah, eu acho que não. Continuando, galera. Esse aqui também é o outro clássico, né? Space Invaders ID, né? Quem que tá jogando Space Invaders? Esse aqui tá disponível na live... Brasil mesmo. Tá aqui, ó. Eu não sei por que... Não tem mais jogos na Rathl, né? E esses jogos ficam disponíveis na Goldin, né? Aqui tem Goldin pra baixar aqui. R$306,00 e tal. Esse aqui é um clássico, né? Na época dos 8-bit Super Nintendo, deve ter jogado algum Space Invaders. Esse aqui é a versão 3D, né? Que saiu pro... Transcenta. Eu não sei se é um live arcade ou se é da 1000G, né? Se testem aqui. E outro clássico aqui, né? Que não poderia faltar na live poriana. O jogo Demol, né, galera? Demol tá aí, ó. A galera tá esperando voltar as DLCs do Demol, não, lógico. Que sim. Só que não, né? Esse aqui, apesar de ser bem reteado, né? Esse joguinho aqui. Ele... Ele é um jogo legal, cara. De plataforma. Esse aqui eu cheguei a jogar já, né? É... Bem feitinho pra criançada jogar. Tem muito vinturinho. Um jogo bem colorido. Meio que mundo aberto, assim. Você coleta as moedas e tal. Pra quem não pegou, né? Acho que 90%, 95% das pessoas que estão assistindo esse vídeo devem já ter pego, né? Mas o link tá aí, galera. Live coreano. Outro clássico aqui, pessoal. O Metal Slug 3. Disponível na live da... De Israel, galera. Tem o layout da loja antigo, né? Não sei porque eles nunca mudaram isso aqui. No vídeo de hoje. E esse aqui é um clássico, galera. Vale, pena demais, né? Metal Slug 3. Os prints aí do... Pra você jogar em pop, né? Dá pra jogar acho que até 4 pessoas. Se não me engano, esse jogo... Ou é 2. Só não lembro. Esse aqui é bem divertido pra jogar com alguém. No sofá. Não sei se ele tem pop online, né? Eu acho que não. Só naquelas coletâneas do AK lá. Tem modo online, né? As notas. O Metal Slug 3, galera. Esse aqui não precisa ser nem assinante, galera. Não precisa ser uma live de Israel. E live disponível pra todos também, né? Não precisa ser assinante. O Sensibly World of Soccer. Tá disponível na live da Coreia do Sul, galera. Um joguinho dos... Os cabeçudinhos, né? Quem quer jogar o FIFA aí. FIFA que não deu certo, né? Os cabeçudinhos aí. É um joguinho que dá 200G no Gamerscore, galera. Olha, tem até o logo do 360 aqui. Massa. Dá pra vocês gostarem de conquista. Chama um amigo aí pra vocês terminarem o jogo, né? Talvez a conquista é bem boa, bem tranquilo. Sensibly World of Soccer, galera. E na live americana, galera. Esse aqui é um live arcade que tá disponível só na live americana. Não tem na BR. É que esse aqui é HD. Tá disponível por lá pra todos. Esse aqui também. Esse aqui é muito antigo, galera. Eu lembro que eles traziam esse jogo pré-instalado, né? Nos primeiros Xbox 360 já, super igual. Bons tempos, hein? O XQHD. Dá 200G também. E continuando aqui na live da Argentina. Na Argentina temos o Icaruga, né? O clássico do Dreamcast. Esse aqui só tá disponível por lá. Não tem live brasileira. Mesmo que vocês pegarem aqui, vocês vão ter que mudar a região, né? Pra baixar o jogo por lá. Esse aqui é muito bom, mano. Esse aqui eu tive o jogo no Dreamcast, na época. Joguei bastante. Eu não cheguei a jogar esse... Como é que é? Esse reboot, esse remaster, né? Pro 360, mas na época do Dreamcast eu zerei esse jogo. Tem os tiros pretos e os tiros brancos. Tem que combinar ali. Com os inimigos. É bem complexo as batalhas aqui. Tiro preto, tiro branco. Comendo que vocês joguem, galera. Ficou cara que o time é conquista, hein? Ok. Continuando aqui, o outro clássico que apareceu bastante, né? O Fort Royale 3. Está disponível na live da Inglaterra, galera. De nove dólares. Esse aqui eu não vou nem colocar screenshot, vocês já viram, né? Sabe eu? Muito chato. É um jogo de management, de gerenciamento de barco. Controlar ali, fazer o cais no porto. Pra... Tá disponível na live da Coreia do Sul. Esse aqui é muito bom, galera. Quem não jogou esse jogo aqui, eu recomendo mais. É um jogo terceira pessoa, de tiro, né? Câmera de ombro. Ele fez muito sucesso na época, né? Esse aqui foi lançado em 2011, 2010. Não sei se tiver errado. Eles deram na Gold, na live brasileira, uma vez só, né? Continuou gratuito aqui na live da Coreia do Sul. Muitos já devem ter pegado, né? Já avisei vocês por muito tempo, né? Mas ele continuou gratuito. Peguem, galera. Soume na biblioteca, que vale a pena. Daqui pode. Lembrando que todos esses jogos, que eu estou citando, todos são na retracompatibilidade. Você vai poder jogar no Oni, no Simmers, no planeta. Continuando aqui, galera. Temos o jogo Warn's Way, da disponível na live americana. É o mesmo exemplo que eu citei do XQHD, né? Esse aqui só está disponível por lá. Saiu há muito tempo lá atrás, né? 2012, 2011. Para quem curte umas batalhas de carro, né? Lembra um pouco até o Vigilant 8, do St. Metal. É bem simplinho, né, galera? Um live arcade, dá 200 ou 400 gb de gamers, se não me engano. Mas é um jogo bem feitinho para a época, galera. Tem uma jogabilidade boa. Você pega os vices, destrói os carros. Tem multiplayer online também. Como é, né, galera? Warn's Way. É o mesmo esquema do Icaruga, né? Você vai ter que mudar a região, mesmo se resgatando aqui pelo site, né? Para baixar no console, você vai ter que mudar lá para aparecer, né? Você manda instalar por aqui também, né? Direto. Vai dar o mesmo. Mas para jogar, eu não sei se ele funciona aqui, né? E para finalizar o vídeo, galera, óbvio que tinha que ter, né? O exemplo clássico da Games with Gold é o X-Posure, né? Um demo é os dois queridinhos da galera, né? Jogos que repetem direto, jogos bem enteados, né? Mas por incrível que pareça, é um jogo bom, galera. Goldemall, né? Você tem o exemplo. Esse aqui tem uma jogabilidade boa também. É um joguinho da Venturinha, espécie de mundo nas plataformas ali. O X-Posure Man. Ele está disponível por incrível que pareça, uma live brasileira, galera, mesmo. O jogo custa 20 reais, né? Se você for Gold, você pega o jogo na faixa, hein? É isso aí, galera. Beleza? E assim finalizamos, então, galera. O fim de uma era, né? Muitos jogos. Eu trouxe muitos vídeos sobre esse tema de Gold. Eu ajudei muitas pessoas aí com esses jogos. Foi legal produzir esses vídeos, né? Como você está se inventando, né? Porque é um pouco difícil trazer conteúdo hoje em dia aqui no YouTube. Falta de tempo e tal, essas coisas. Mas é isso aí, galera. Espero que aproveitem esses jogos aí, essas coisas que vem acontecendo ali. É muito jogo hoje em dia, né, pessoal? Para a gente se focar em tantos jogos assim, vamos tomar na biblioteca. Se esse vídeo for útil para vocês, deixe um like aí, deixe uma curtida, manda para os amigos. Tamo junto, galera, até o próximo vídeo. Vamos trazer uns vídeos essa semana aí de box de controle, headset. O tempo não para, né? O tempo na medida do possível, então até aí, trazendo vídeo para vocês. Beleza? Até, galera. Fui. Tchau.